Oi galera, uma das melhores aletutas, mas o bicho é grande, hein, um negócio, não podia ficar sem dar aquela tronada, a gente se expandir no bicho, vamos ter que ir embora, uma grande 118 são marcadas, uma grande 200 do site, masDE o quem... E as mataminhas aí. E as mataminhas, com o meio de escuro não é desgraça. A versão escura lá. Vai ser bem grande. O verde é a Brilha. Tem muita galera. A América. O que é o palo da penebra? Bastante mais aqui. Tem um pezinho aí. Aqui tem... Pode passar para mim. Eu vou fazer isso aqui. Aqui tem um pezinho. Um abração aí, meus braços.